Aleluia, pode acender as luzes por favor, uma salva de palmas irmãos, glória a Deus, aleluia Irmãos, isso foi o que o Senhor fez e operou no nosso meio, teve umas coisas aí né, pra gente poder ter colocado Mas não dava, já teve sete minutos esse vídeo né, eu vi que cortaram algumas coisas do make off ali né Eu vi, alguém achou engraçado aqui igual eu? Isaac amou, Isaac achou muito engraçado, mas gente, deixa eu compartilhar algo pra vocês O Senhor é poderoso, Ele opera maravilhas no nosso meio e hoje, dia 31 de dezembro, hoje é um culto profético O que significa isso? Hoje é o último culto que nós estamos realizando pro Senhor do ano de 2022 E um detalhe, nós vamos adentrar no ano de 2023, consagrando ao Senhor os primeiros minutos do nosso tempo, da nossa vida E aí eu já quero liberar uma palavra profética na sua vida, quem põe Deus no início das coisas da sua vida Ele vai seguir com você até o final Eu vou repetir de novo, se você começa algo com o Senhor, priorizando o Senhor, dando a Ele as primícias do seu tempo Da sua vida, pode ter certeza, Ele vai seguir com você até o fim Amém meus irmãos? Antes de eu pregar a palavra, eu quero compartilhar uma palavra poderosa com vocês hoje Eu gostaria de passar para os irmãos, uma mensagem do nosso pastor Aloysio, pastor presidente da videira Uma mensagem muito especial e também profética Hoje está cheio de mensagem e palavra profética, amém? Quem gosta disso? Lembra irmãos, 2022 foi o ano da aceleração Quantos tiveram áreas na sua vida acelerada aí? Você nem imaginava, levanta a mão, deixa eu ver Gente, incrível, incrível, foi poderoso Eu vou até citar e mencionar algumas coisas que o Senhor fez como igreja E assim vai ser em 2000, meus irmãos, em 2023 O ano da casa cheia, Lucas 14, 23 Para que fique cheia a minha casa Eu posso ouvir um amém? Amém! Então apaga as luzes de novo, vamos lá, exercício de juntou, né? Apagar e acender, apaga aqui também, por favor, Danilo Aleluia Toda atenção agora, vamos ouvir a mensagem Olá, querido irmão A graça e a paz do Senhor Jesus seja contigo A palavra que o Senhor nos deu para esse ano Foi que 2022 seria o ano da aceleração Só por entrarmos em nosso novo prédio Podemos ver o cumprimento dessa palavra Porque ele foi construído em apenas seis meses O nome disso é aceleração E eu estou certo de que aqueles que acreditaram nessa palavra E se apropriaram dela Experimentaram dessa mesma aceleração em alguma área da sua vida Durante esse ano A palavra de Deus para o próximo ano É que 2023 será o ano da casa cheia Isso não significa que será a única coisa que Deus irá fazer Nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos Todos os anos Mas em cada ano há uma ênfase Uma área em que o Espírito Santo quer que prestemos atenção especial É como se ele dissesse Eu tenho abençoado você com toda sorte e bênção Mas preste atenção no que eu vou fazer nessa área Na sua vida nesse ano Quando falamos de casa cheia na vida da igreja Estamos nos referindo ao que o Senhor falou em Lucas 14,23 Ele diz Saiam pelos caminhos e atalhos E obriguem a todos a entrar Para que fique cheia a minha casa Esse é o quadro mais bonito do evangelismo no Novo Testamento Não saímos para condenar ninguém Mas para convidá-los para uma festa Nós estamos felizes e empolgados com a festa E saímos para contar aos outros Que eles também foram convidados Nesse ano vamos sair para convidar a muitos Porque tudo já está pronto para a festa Ninguém é convidado para trazer nada Porque tudo já foi providenciado Você não foi convidado para dar Mas para receber Esse é o evangelho Não foi convidado para trazer Mas para desfrutar Precisamos proclamar que todas as coisas já estão prontas Que todos venham para a festa na vida da igreja Nesse ano A casa de Deus se encherá com os muitos filhos que serão gerados Nossos locais de reunião irão transbordar da unção e do poder do céu A casa cheia certamente é uma palavra para a igreja Mas ela também é para você na sua vida pessoal A sua casa é uma extensão da igreja Então você vai desfrutar das mesmas bênçãos Deuteronômio 6, verso 10 diz Havendo-te pois o Senhor teu Deus Introduzido na terra Que sob juramento prometeu a teus pais Abraão, Isaac e Jacó Te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste E casas cheias de tudo que é bom Casas que não encheste Não é maravilhoso isso? E poços abertos que não abriste Vinhais e olivais que não plantaste E quando comeres e te partares A promessa do Senhor é que a sua casa será cheia de tudo que é bom Uma casa cheia de poços, vinhais e olivais Os poços nos falam de fontes de água viva Haverá muita água transbordando a água do Espírito de Deus Jesus disse que quem bebesse dele Teria uma fonte a jorrar para a vida eterna Você verá um rio de vida fluindo na sua família Uma casa cheia e transbordante de vida As vinhas apontam para o vinho que simboliza alegria e nova vida Sua casa será cheia de risos e festas Seus amigos vão chegar na sua casa e vão rir muito com você Os vizinhos se impressionarão porque a alegria na sua casa será contagiante Eu creio que a sua casa será cheia do vinho embriagante Da presença e da alegria do Senhor Mas a sua casa também será cheia de olivais A Oliveira aponta para a unção do Espírito É a unção que quebra o julgo e o peso da angústia Destrói a depressão, o medo e libera o favor de Deus A unção vai espancar as trevas e encherá sua casa da paz do céu A Bíblia diz que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos Mas a sua casa será cheia da luz do Senhor Os poços não foram cavados por você e nem as vinhas e olivais foram plantados por você Mas tudo lhe será dado de graça Sua casa vai transbordar do favor do céu Não é pelo seu merecimento, mas é pela graça de Deus A única coisa que você precisa fazer é crer na promessa de Deus Eu creio, vou te dizer uma palavra profética Que aqueles que ainda não têm filhos vão ver a sua casa cheia do barulho de filhos abençoados Sua casa será cheia de crianças correndo e brincando Gente louvando, cantando e transbordando da bênção de Deus Sabe o que mais será cheio na sua casa? Na sua dispensa Você não terá onde guardar tanta provisão que você receberá do Pai Você vai distribuir, vai dar para os outros Porque o suprimento vai transbordar na sua casa A abundância de Deus vai te alcançar Lá em Provérbios, capítulo 3, verso 9 Diz assim Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda E se encherão, encherão partamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares Nosso Deus é um Deus de abundância Na sua casa todos comerão até se partarem Porque ela vai ser cheia da provisão do céu Seu celeiro vai transbordar Creia nisso Sua casa será cheia de tudo o que é bom Essa é a promessa do Senhor para o próximo ano As portas do céu estão abertas E o Senhor já derramou sobre você bênção sem medida Enche o seu coração de grande expectativa Não porque você merece Mas porque você está debaixo do favor imerecido de Deus Apronte-se para a festa Porque a celebração vai ser grande Eu sou o pastor Aloysio Presidente da minha Videira e Ministérios Associados E estou aqui para proclamar Que 2023 Será o ano da casa cheia Glória a Deus Aleluia Que palavra abençoada Receba para o seu coração Amém? Aqueça o seu coração O Senhor é poderoso Nós vamos viver isso Nós vamos experimentar disso irmãos Abundantemente Eu quero aqui desafiar você Wander Compartilha nas redes sociais da igreja Nos grupos da igreja Vamos colocar em todo lugar para você ver e ouvir Palavras como essas Nós temos que ver e ouvir Não só uma vez Mas duas, três Quantas vezes for preciso Para que a gente Sabe, absorva Creia e se posicione Quem crê diga amém Amém Jesus Eu creio Que o ano De 2023 Será um ano Da casa cheia Diga eu serei Cheio Do Espírito de Deus Diga da bênção de Deus Diga minha casa Diga minha família Será abençoada Diga minha célula Diga nossa igreja Será abençoada Para a glória do Senhor Em nome de Jesus Diga amém Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Irmãos, eu sinto o ambiente profético Eu sinto o ambiente liberado Mas alguém Assim Sabe, eu estou emocionado Mas não é aquele emocionado de chorar não Eu estou sentindo uma atmosfera profética Um ambiente de liberação Então eu queria desafiar você A crer A se posicione Em fé Pastor, o que significa isso? Por mais que você não esteja vendo Pastor, eu não estou sentindo é nada Eu fico até acusado Eu não fico acusado não Que as vezes a gente também não sente Mas sabe o que faz a diferença? É a gente crer Eu tenho uma palavra Para liberar para você Deus me deu essa palavra Para compartilhar com vocês Lá na conferência Lá na conferência em Goiânia Quando eu estive lá E o tema Para quem gosta de anotar É o seguinte O fim do bom E o começo do extraordinário Repita após mim Diga O fim do bom É o começo do extraordinário Pastor, o que significa isso? Talvez 2022 Estava bom para você Em alguma área da sua vida E aí de repente Isso que estava bom Acabou Foi, se escafedeu Você perdeu E aí você acha que você chegou no seu fim Nessa área Mas eu quero mostrar para vocês Irmãos À luz da palavra Que pode ser O começo Do extraordinário para a sua vida E isso é muito importante Porque a nossa tendência Quando nós nos deparamos Com os desafios da vida E as dificuldades Quando nós perdemos as coisas O que acontece conosco? Nós sucumbimos Nós nos abatemos de alma E ficamos angustiados Olha, eu acho até bom A gente orar por cura Sabe, irmãos? E quando a gente ora por cura Isso nos impulsiona A desfrutar do milagre do Senhor Diga, cura é bênção Sim, a cura é bênção E também te tira De uma perspectiva negativa Sabe, te leva para Desfrutar da bondade de Deus Isso é muito importante Mas olha para mim Eu não quero orar por cura Por que, pastor? Porque eu não quero ficar enfermo Quem que ora por cura? Quem está enfermo? Ele ora por um milagre Eu não quero orar por cura Eu quero orar Meus irmãos E eu digo para você Algo melhor do que orar por cura É orar por provisão do Senhor Por livramento, irmãos De tudo que possa te acometer Por exemplo, agora em 2023 A gente percebe e vê muitas pessoas Apreensivas, com medo Do que vai acontecer E essa Covid, como é que faz? Eu quero desafiar você aqui A desfrutar, meus irmãos Do extraordinário do Senhor Que é a intervenção divina na sua vida É o Senhor entrar com providência Te livrando de tudo Que você possa imaginar De mal De ruim Diga amém Amém Irmãos, o milagre da provisão Te lança como uma verdadeira catapulta Para o futuro Para você desfrutar desse extraordinário Extraordinário Eu vou usar muito essa palavra Extraordinário Não é muito comum No meu vocabulário Mas como é um culto especial Culto de virada Eu quero que você saia do bom Igual eu Eu quero que você desfrute Do extraordinário E o que que envolve o bom, pastor? O bom é aquilo que você faz Através dos seus dons e talentos É baseado na sua capacidade Sabe? Mental, intelectual Mas olha O extraordinário É quando vai além de você Da sua força Da sua capacidade É quando Deus faz Diga aleluia Meus irmãos Nós desfrutamos A gente viu aqui, né? A retrospectiva Do que nós realizamos E fizemos Mas eu quero compartilhar Algumas coisas Que foi um verdadeiro milagre Para nós como igreja Que aqui nos reunimos Desse local de culto Olha pra mim Nós trocamos o telhado Todinho dos kids Quem lembra disso, irmãos? Esse ano Você pode dar uma salva de palmas Para Jesus? Isso foi um grande milagre É, e olha pra mim Em cinco dias Porque senão podia chover E molhar tudo Impressionante Nós também trocamos O nosso som Olha aí, irmãos Glória Alô, som Testando Muito bom Muito bom O nosso som Estava muito ruim Cheio de corte Era um som velho Era um som que tinha Mais de sete anos Diga glória a Deus Glória a Deus Cadê a equipe? Me dá um tchauzinho aí Quem concorda Que foi um milagre aquilo? Levanta a mão aí André Medeiros Pelo amor de Deus O André Medeiros Foi um dos culpados Do milagre A troca das portas Dos banheiros Cadê as irmãs aqui? Aleluia Trocamos os banheiros Pra você talvez É simples Uma coisa simples Não significa nada Não significa muito Mas pra gente Significava demais, irmãos Devido ao desafio São tantas as necessidades Deus moveu E a troca das cadeiras, hein? Meu, dá uma mexida aí Na cadeira, né? Aleluia Glória a Deus Não vai dormir, hein? Aleluia Trocamos as cadeiras De prático, né? Pelas poltronas Alcochoadas Maravilhosa Glória a Deus, irmão Olha, eu fico até com vergonha Quando eu olho os vídeos antigos E as fotos da igreja Eu vejo aquelas cadeiras De prático Meu Deus Como que a gente suportou Tanto tempo Com aquilo Foi um verdadeiro Extraordinário Eu estive lá Na conferência Com a caravana daqui Da videira de Goiânia Davi em Espírito Santo E o que nós vimos ali Naquele prédio, irmãos Arena 7000 A videira ali em Goiânia Foi extraordinário Foi algo de Deus Olha pra mim Um prédio bom De quatro mil lugares Diga aleluia Foi derrubado Deitado abaixo E ali foi construído, irmão De uma forma extraordinária Em oito meses Um prédio pra sete mil pessoas Incrível Foi podre Gilberto E a Dani Botelho Tava lá Maíra também Gente, que experiência Fantástica Deus operou De uma forma Poderosa Mas preste atenção Pra que o extraordinário Apareça Comece na sua vida O bom Tem que findar O bom Tem que acabar Muitos pastores Olhavam O pastor Luiz Não, não é possível Ele vai ter coragem De derrubar esse prédio Derrubou, irmãos E tá lá Sabe, nós tivemos lá Na conferência Foi sobrenatural E aí eu quero fazer Uma aplicação Pra você entender Olha pra mim O povo de Israel Eles estavam escravizados Por quatrocentos anos No Egito E aí Deus arrancou eles Do Egito Levou eles pro deserto O deserto tava bom No deserto eles tinham Maná Que caía do céu No deserto Olha pra mim Eles tinham comida Cotonizes Que eles comiam também Se alimentavam Alô A sandália dos pés deles Não se desgastava A roupa também não Por quarenta anos Tava bom sim ou não Tem gente que vive assim Só pelo que come Só pelo que veste Tava bom sim ou não, gente Tava bom Mas o que que Deus tinha pra eles Deus tinha pra eles Diz canaã Diga canaã Diga canaã O que que é canaã O que que significa canaã Canaã Meus irmãos É simplesmente o extraordinário De Deus O lugar da vitória Pro povo de Israel O lugar do investimento O lugar do desfrute Às vezes você está acomodado E viveu 2022 Acomodado Sabe Com o bom Com o bom E está feliz com isso Deixa eu falar uma coisa Se você quer experimentar O extraordinário de Deus O bom tem que acabar Meu Deus Meu Deus E aí chega a pressão A hora da pressão Quando tateando Não resolve Quando você não vê saída No final do túnel E aí você fica ali Angustiado E agora Irmãos Agora é a hora de nós Vermos o milagre De Deus agir É o extraordinário Repita após mim Diga o fim do bom É o começo do extraordinário Hoje eu quero compartilhar Com vocês Sobre a maneira Que Deus trabalha Para te fazer avançar Para um novo nível De extraordinário Eu quero experimentar Em 2023 Um nível extraordinário Do poder do Senhor Mais alguém aqui Quer experimentar Os milagres do Senhor Eu creio E eu quero te convidar agora Sabe Pelo poder do Espírito Santo Porque só Ele tem o poder Através da sua palavra De te convencer De te mostrar De te elucidar As escrituras Para que você possa fazer Uma entrada de 2023 Poderosa Através da palavra dEle Abra comigo a sua Bíblia No Evangelho de João No capítulo 2 A partir do versículo 1 Eu quero ler com vocês Dez versículos A partir do versículo 1 Três dias depois Houve um casamento Em Caná da Galiléia Achando-se ali A mãe de Jesus Jesus também foi convidado Com os seus discípulos Para o casamento Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus lhe disse Eles não tem mais vinho Diga O vinho acabou Você consegue imaginar Acabar a bebida De uma festa Acabar o refrigerante No nosso caso Quem tinha crente Ninguém põe bebida Acabou E agora imagina No meio lá da galera Que mama lá na cerveja No vinho Acaba Imagina a pressão Sobre os donos da festa Aqueles que São o motivo da festa Acabou Versículo 4 Mas Jesus lhe disse Mulher Que tenho eu contigo Ainda não é chegada A minha hora Então ela falou Aos serventes Fazei tudo Que ele vos disser Estavam ali Seis talhas de pedra Que os judeus usavam Para as purificações E cada uma Levava duas Ou três metretas Jesus lhes disse Enchei de água As talhas E eles A encheram totalmente O que foi que eles Fizeram irmãos Encheram Como Totalmente Sob a palavra De Jesus Eles encheram Totalmente Mesmo não entendendo Aquela situação Enchendo A talha de água Mas a talha Tem que ter vinho Para servir Para os convidados Confuso isso Mas eles não olharam Para a lógica Eles fizeram Encheram totalmente Versículo 8 Então lhes determinou Tirai agora E levai ao mestre Sala Eles o fizeram Tendo o mestre Sala Provado a água Transformada em vinho Não sabendo Donde viera Se bem que o sabiam Os serventes Que haviam tirado a água Chamou o noivo E lhe disse Todos costumam Por primeiro Bom vinho E quando já beberam Fartamente Servem o inferior Tu porém Guardaste o bom vinho Até agora Diga glória a Deus Meus irmãos Nessa história Nós podemos extrair Alguns princípios Poderosos Para perceber O milagre De Jesus Encanado a Galileia Esse é um dos textos Bíblicos Que eu uso Para pregar Nos casamentos Aí eu falo da talha Falo das medidas Falo de muitas coisas Não vou falar de casamento Não vou falar nada De casamento aqui Eu quero falar E destacar duas coisas Duas coisas Que nos mostram Que o bom vinho Acabou Diga o bom vinho Acabou Diga o melhor vinho Vem no final Eu quero te falar Sobre isso Sobre o bom Que acaba Para que o extraordinário Comece na sua vida 2023 2023 está às portas Irmãos Faltam apenas Alguns minutos E eu quero hoje Aqui te desafiar A entender isso E eu quero te compartilhar Duas coisas Nesse texto Quantas que eu falei? Duas Para ninguém ficar ansioso E preocupado com a hora Mas essas duas coisas Vai te trazer Revelação Para que você Entenda E aprenda A lidar Com as adversidades Da vida Quando as coisas Acabarem Na sua vida Quando você Perder coisas Boas Na sua vida Você não ficar Choramingando Chorando Não Mas você olhar Para o Senhor E acreditar Deus Eu espero Extraordinário Eu creio No teu milagre Glórias Irmãos Eu sinto o poder Do Espírito Santo Aqui Operando Falando com você Primeiro princípio O que eu destaco O bom Acaba Fala para o seu vizinho E diga O bom Acaba Acabou Kelly Acabou Sossego Renato O bom Acabou Está chegando O neném novo Aleluia Acabou Aleluia Diga Glória a Deus Glória a Deus E quando o sujeito Fica desempregado Hã? Quando a empresa Tem que fechar Hã? E a célula Que não vai Estar lá Quatro pessoas Quatro pessoas Cinco pessoas Quatro pessoas Cinco pessoas Diga misericórdia Ninguém está preparado Para quando as coisas boas Acabam Ninguém está preparado E eu vim hoje aqui Como profeta do altíssimo Te preparar Meu irmão Porque o bom Vai acabar na tua vida Em 2023 Que é isso Pastor Não deixa acabar não Vai Para que você experimente Do extraordinário Quantos querem mesmo Experimentar Do extraordinário Olha A dura coisa Está pedindo Experimentar Do extraordinário Vai Tira foto É pisar Nas águas Pastor Não dá pé Pastor Não tem um dinheiro Pastor Não tem um capacidade Eu acho que eu não vou conseguir Eu vou morrer Não vai Pastor Eu estou sucumbindo Como Pedro Lembra Estava afundando O que foi que ele gritou Salva-me Senhor O Senhor foi lá Estendeu a mão Para ele Olha para mim Assim como O pastor Luiz Falou Eu recebo Eu recebo essa palavra Para a minha vida Ele disse que Deus estendeu a mão Para ele E a mão de Deus Está estendida Para você Deus estendeu a mão Para mim E a mão de Deus Está estendida Para você Se você quer viver O extraordinário Aprenda a lidar Com a perda Daquilo que é bom Pastor Roger Pastora Viviane Aleluia Às vezes 2022 Foi um ano de perda E não foi uma, duas, três Não Foram muitas perdas No versículo 3 Diz assim Tendo acabado o vinho A mãe de Jesus Lhe disse Eles não tem mais vinho Meus irmãos Essa festa de casamento Aponta para tantas áreas Das nossas vidas E momentos Que nós passamos Difíceis Que Nos levam a perder coisas Às vezes perder amigos Perder discípulos Perder coisas boas Maravilhosas Por que o bom Pastor Precisa acabar Talvez você esteja Me perguntando aí Alguém tem Fez essa pergunta aí agora? Por que o bom Tem que acabar? Ninguém fez Só eu Ninguém tem coragem Ninguém fez essa pergunta Ali atrás Obrigado Isaac Valeu Isaac é gente boa Aleluia Meus irmãos Porque o bom É a obra do homem Enquanto que o sobrenatural É a obra de Deus Entenda isso Pastor Mas esse bom Começou com o sobrenatural De Deus Deixa eu falar uma coisa Para você Hoje Você pode estar vivendo Um bom Que é sobrenatural Para você Para você Mas amanhã Esse sobrenatural Virou bom E vai acabar A fonte A fonte vai secar E aí você vai ter que Se voltar para Deus Novamente E depender dele De novo Eu posso ouvir aí Pelo menos Um aleluia O bom O bom é aquilo Irmãos O extraordinário Que vivenciamos hoje Pode se tornar Pode se tornar O bom De amanhã E consequentemente Ter que acabar Para que o novo Extraordinário Chegue Eu estou amando Eu ando com o pastor Aluís Já tem mais de 20 anos E aí ele Compartilhando Irmãos Eu estou empolgado Ele está empolgadíssimo Porque derrubou O prédio para 4 mil Ele está lá Fazendo o culto O prédio para 7 mil Mais alguém Além de mim Ficava empolgado também Irmão Cadê os pregadores Aqui Claro Mas a gente Não entende A gente não sabe Lidar com as perdas Da perda Daquilo que é bom Ainda mais Quando nós estamos Muito apegados Por exemplo Meus irmãos Os discípulos Andaram com Jesus Isso era bom Sim ou não Cadê as crianças Sim ou não Crianças Muito obrigado Era bom Mas Jesus teve que morrer E voltar para o pai Diga o bom Acabou Mas sabe o que foi Que eles experimentaram Experimentaram Do extraordinário Como assim Pastor Na obra de Cristo Dentro deles O poder do Espírito Santo Fluindo através Das suas vidas Sabe por que Que você anda Desanimado Abatido Do frio Indiferente Vou te Vou te entregar O ouro O segredo Diz irmãos Está aqui É por ignorar Muitas vezes A pessoa Do Espírito Santo Olha para mim Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Deus Pai Enviou o filho O filho morreu Por nós Ressuscitou Está à destra De Deus Enviou o Espírito Consolador Quem está aqui Agora É o Espírito Santo Mas muitas vezes É ignorado Por nós Até num culto Como esse Ele está aqui Falando E às vezes Você está distraído No celular Está pensando Na conta Que vai ter que pagar Na segunda-feira E não consegue Se concentrar Essa é a geração Mais distraída Que já pisou Nessa terra Porque a concorrência Das distrações Misericórdia É muita luta Meu irmão Para se concentrar Num culto Como esse É um desafio O que eu faço Pastor Experimenta Pedir a ajuda Do Espírito Santo Espírito Santo Em nome de Jesus Entra na minha mente Agora Eu inclino A minha mente Para a tua palavra Senhor Eu quero entender Esse negócio Que o pastor Diorista Está falando Que para me Desfrutar Do extraordinário Eu tenho que Entender Que às vezes O bom Tem que acabar Na minha vida Senhor Em nome de Jesus Leva a minha mente Cativa Sai Preocupação Sai Medo Em nome de Jesus E pode ter a certeza O Espírito Santo Vai operar E já está operando Está agindo Na sua vida Bastou o que fazer Quando o bom Acaba Primeira coisa Diga Quando o bom Acaba Precisamos Nos voltar Para a palavra Em João Capítulo 2 Do versículo 5 Maria Disse Fazei Tudo Que ele Vos disser Uau No versículo 7 O que que Jesus Disse Jesus lhe disse Enchei De água As talhas Meus irmãos Quando o bom Vinho Acabou E diga-se De passagem O bom É inferior Digo O bom é inferior Por que? Porque o extraordinário Que é de Deus É Deus operando É o milagre É o melhor Que você pode Desfrutar Meus irmãos Isso é um fato Quando a mãe de Jesus Disse para eles Fazer Tudo que ele Disser E quando Jesus Lhe dirigiu A palavra Disse Enchei De água As talhas Entenda De uma coisa Quando o bom Acabar Quando o vinho Acabar Quando o salário Acabar Quando faltar Um são Quando faltar A vida De Deus Em vez de você Correr Sabe Para baixo Do lençol Fechar a cortina Se trancar No seu quarto Escuro Meu irmão Corra Para Jesus E correr Para Jesus É correr Para a sua Palavra Vai ler A palavra Vai se apegar A palavra Dele É a palavra Dele Que vai fazer A diferença Na sua vida Sempre que o bom Acabar Volte-se Para a palavra De Deus Romanos Capítulo 8 Versículo 28 Projeta Para mim Por favor Romanos 8 28 Vamos ler juntos Sabemos Que todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles que amam A Deus Daqueles que são Chamados Segundo o seu propósito Preste atenção Eu não estou gritando Aqui para chamar Sua atenção Eu não estou falando Alto Para atrair você Eu não tenho Esse poder Eu posso gritar Plantar bananeira E você está Nem aí para mim Mas eu estou falando Aqui pelo poder Do Espírito Santo Estou falando Com sangue Nos olhos Energicamente Fluindo no poder Para que esse poder Toque você Toque no seu espírito Para que você Entenda Que o bom Tem que acabar Para você Desfrutar do extraordinário Mas é difícil Essa experiência Porque o bom É bom Ninguém quer Largar o bom E aí a gente acha Que perdemos O controle Não Todas as coisas Cooperam Para o nosso bem Meus irmãos Para o bem Daqueles que amam O Senhor O Senhor Está no controle O propósito dele Vai se cumprir Na sua vida Na sua casa Na sua família E um detalhe Todas as vezes Que você não entender A situação Que você está passando Meus irmãos Meus irmãos Deposite a sua fé Naquilo que está escrito Na palavra Volte-se para a palavra De Deus Vai louvar Vai adorar Que louvor Abençoado Nós tivemos aqui Vai cultuar Vai cultuar O Senhor Vai servir O Senhor Sim Permaneça Fazendo O que a palavra Diz Pois é assim Que o extraordinário Acontece É perseverando É crendo É insistindo É acreditando Não é desistindo Que as coisas Vão acontecer É perseverando E 2023 Meus irmãos Para que a gente experimente Do extraordinário A gente precisa Aprender a lidar Com o bom Que acaba E quando o bom Acaba Precisamos Nos voltar Para a palavra A segunda coisa Que podemos fazer Quando O bom Acaba Quando o bom Acaba Precisamos Encher As talhas Totalmente Pastor O que significa Isso João 2 Capítulo 2 Versículo 7 Jesus lhes disse Enchei de água As talhas Olha O que Eles fizeram E eles As encheram Totalmente O que que significa Isso Meus irmãos Quem conhece A história De José 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 do Egito Eu não tenho Tempo mais Aqui de ler Porque eu quero Focar aqui Ainda nesse texto De João Meus irmãos Mas todos conhecem A história De José José Ele estava Num buraco Foi lançado Num buraco Pelos seus irmãos Vendido como escravo E aonde que ele foi parar Ele foi parar Na casa de Potifar Era boa a casa de Potifar Gente Luxuosa Maravilhosa Mas o bom Não bastava Aquele bom Acabou Para ele O propósito De Deus Só pode se cumprir Com o sobrenatural Meus irmãos O que era bom Na casa de Potifar Acabou E a coisa ficou Difícil Complicada Sabe aonde ele foi Parar Na prisão É pastor Não só o bom acabou Mas como piorou mesmo A coisa está feia Só sobrou eu E a minha mulher E meus filhos Jesus Deixa eu falar uma coisa Para você Nós aprendemos Meus irmãos Com José José Ele permaneceu Perseverando Crendo No Deus A quem ele servia Que estava no controle Olha Todo aquele sofrimento Que ele passou Todos aqueles momentos Tenebrosos Da vida O qualificou Para colocar ele Assentado no trono Às vezes Você não entende Por que eu estou passando Por isso Por que eu estou sofrendo Tanto Por que Deus não me dá Logo esse dinheiro Por que Deus não me cura logo Por que Deus não resolve Logo meu casamento Cadê o milagre Meus irmãos O Senhor está no controle Tudo coopera Para o nosso bem Ele está trabalhando Na vida de José Meus irmãos Em um dia Ele saiu De prisioneiro Para o governo Do Egito Aleluia Pegou o anel No dedo dele Se tornou O segundo No Egito Ninguém Acreditava Ele se tornou Então continue Enchendo as talhas Fala para a pessoa Que está do seu lado Continue enchendo as talhas Continue Não desista Mas olha para mim Encha totalmente Complete Ela toda Pastor O que é isso? Esse totalmente Isso é compreender As estações Em sua vida Quem está cansado Da chuva aqui Quem já quer o verão O sol aqui Deixa eu ver Igual eu Estou desesperado Pelo sol Eu quero ir para a praia Eu sou um amazonense Que já moro no litoral Há mais de 20 anos Eu amo praia Aleluia Pastor Eleni Aleluia Estou doido Para ir para a praia Mas olha Quando chegar o verão Aquele sol Aquele sol lascado Vai passar Vai passar E o verão vai chegar Meu irmão E você vai desfrutar Do cuidado do Senhor Aleluia Eu gosto sempre de falar Desse negócio de inverno Eu Morei oito anos Morei oito anos Dá um desespero Deus que o inverno Que o inverno passa Chegar no extraordinário Por que Porque ele diz Não pastor Já orei Já orei Deus já está sabendo E quando ele quiser Ele vai fazer Não Esse não é o momento Irmãos De agir Ter uma atitude assim Devemos encher a talha Completamente Isso vem pela oração Sabe Você vai orando Em cima daquilo E conversando com o Senhor Declarando as promessas É assim que as promessas Se cumpram Nós completamos Sete anos Pastoreando essa igreja Aqui no estado Do Espírito Santo E eu sinto claramente O start do Senhor Para a gente avançar Para novos territórios Já estou me organizando Com os supervisores Já estamos trabalhando Nossas células Têm crescido muito Na serra Impressionante Nossas células Também têm se recomposto E têm se levantado Irmãos Numa multidão Em Vila Velha Deus tem movido Cara, e a sica Está tomando forma Eu estou ficando empolgado E eu estou, sabe Percebendo Deus fazer Pastor, como é que vai ser? Não sei de nada Inocente Sei de nada Só sei que Deus está fazendo Deus está movendo E aí a gente vai crendo E Deus vai movendo Vai usando um irmão Vai usando outro irmão E Deus vai fazer Mas o que nós precisamos É perseverar É acreditar nas promessas O que fazer Quando O vinho acaba Simplesmente Permaneça Mesmo sem saber O que está acontecendo Permaneça Em João 2, 27 Põe aí pra mim Na projeção Acompanhe na sua Bíblia Jesus lhes disse Enchei de água As talhas E eles as encheram Totalmente Então lhes determinou Tirai agora E levai ao mestre Sala Meus irmãos Aqueles homens Ouviram Jesus Falar Coloca água na talha Depois tiram O vinho das talhas Ainda levaram O mestre Sala Tudo isso Sem saber Nada do que estava Acontecendo Pois nunca Eles tinham visto Aquilo Água se transformar Em vinho Eles simplesmente Permaneceram na posição Eles eram os garções O mestre Sala Era o garçom dos garções Ficava só direto Olha aquela mesa Está precisando Olha recolhe ali Aquilo ali Olha serve aquela mesa Lá também E aqueles homens Seguiram Perseverando Permanecendo Na posição deles Assim foi José Meus irmãos Na prisão José permaneceu Fiel José permaneceu Crendo Mesmo sem saber O que estava acontecendo Sendo jogado No calabouço Quando ele pensava Que estava tudo bem Foi jogado Sentenciado Mas ele compreendia Que os planos de Deus Não poderiam ser frustrados Na sua vida Quero liberar Essa palavra Na sua vida hoje Os planos de Deus Não podem ser frustrados Na sua vida Deus é aquele Que se oculta E por isso Precisamos Permanecer No mesmo lugar Fazendo a mesma coisa Eu brinco lá em casa De me esconder Com o meu filho E aí Eu vou procurando Sabe Eu vou procurando Uns esconderijos Assim que É impossível De ele me achar Mas só que ele está Crescendo Sete anos Ele me acha Agora É mais ou menos Assim Deus brincando Com você De esconde Esconde Quem está me entendendo? Isso é mais ou menos Relação de marido E mulher Começa 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 a tratar Sua mulher Com gelo Começa a tratar Sua mulher Com indiferença Ignorando ela O negócio Vai ficar triste No casamento Mas começa agora A desvendá-la A descobrir Do que ela gosta Do que ela ama A dar atenção Que ela tanto pede E precisa Meu Deus Pensa Né Numa coisa Que mulher gosta É de atenção Meu Deus do céu Quanto mais você dá Mais ela quer E não Tá bom Posso ir Não Tem mais uma coisa Jesus de Nazaré E o marido Já está Amém Amém Glória a Deus Conta comigo Não Tamo junto Aleluia Amém Amém Não acaba A tensão Que a mulher quer Jesus Mas sabe O que você vai ter Depois de dar O que a sua mulher quer Tudo o que você precisa Inclusive naquela parte Né E tal Marido e mulher Aleluia E vai ser só Forma e que love E tem muita criança Por aqui Gente nova A gente não pode falar muito Vem pra reunião De casais Vem pros cultos De casais Aleluia Diga glória a Deus Cadê os varões aí Glória a Deus É Glória a Deus Você não sabe O que está acontecendo Nos bastidores Da sua empresa Da sua célula Com as pessoas Mas Deus trabalha Meus irmãos Atrás das cenas E mesmo que você Momentaneamente Não está vendo nada Não está entendendo nada Deus está trabalhando Deus está manifestando-se Sobrenaturalmente Sobre a sua vida Eu quero concluir Essa palavra Eu falei que ia falar Eu falei que ia falar duas coisas Dois princípios só Sobre esse texto Eu falei que o bom acabou E agora eu encerro falando Que o melhor vinho Ele é extraordinário E não apenas bom O melhor vinho Ele é extraordinário Você acha que esse salário Está muito bom Você acha que a sua saúde Está muito boa Olha irmãos Eu abasteço meu carro Sempre no mesmo lugar No mesmo posto Fiz amizade com o gerente Estou orando por ele Ele vai fazer Uma cirurgia agora Segunda-feira Ele não bebe Não fuma Tem uma boa alimentação Escute o que eu vou lhe falar Ele vai colocar Três estentes No coração dele Ele está com três aveias No coração entupidas Ele falou que ontem Estava doendo O braço dele aqui assim Quase que ele ia para o hospital Deixa eu falar uma coisa para você Tudo que nós temos Está no Senhor Está no Deus A nossa provisão Ele é tudo que nós precisamos Quando o bom acaba O extraordinário pode acontecer Eu quero te convidar hoje Sabe A tirar a sua expectativa Do homem A tirar a expectativa Do bom Que está acontecendo Coloque sua expectativa No Senhor No Deus Da sua salvação Em João capítulo 2 Versículo 9 Ele diz assim Tendo o mestre em sala Provado A água transformada em vinho Meus irmãos Ele achou maravilhosa Versículo 10 Ele diz Tu porém Guardaste o bom vinho Até agora Primeira coisa Sobre esse milagre Que Jesus operou No casamento O vinho acabou Segunda coisa O melhor vinho Ele é extraordinário E não Apenas Bom Nós nos acostumamos Com aquilo que é bom E quando o bom Acaba Meus irmãos Jesus entra Em ação E o extraordinário Se manifesta Sabe E você tem a oportunidade De desfrutar Do agir Do Senhor Mas tem gente Que está tão apegada E que não quer Largar por nada E perde a oportunidade De desfrutar Do extraordinário Pastor Por que que o bom Acaba Meus irmãos Para o extraordinário Se manifestar O bom Nem chega nos pés Do extraordinário Eu quero Em 2023 Experimentar Do extraordinário Para a minha vida Mais alguém aqui Quer experimentar Desse extraordinário De Deus Para a sua vida Meus irmãos Nós temos a oportunidade De experimentar Desse extraordinário E aí eu encerro E concluo a minha palavra Te mostrando A experiência De Elias Que viveu Extraordinário E isso aqui É profético Em 1ª Reis Capítulo 17 No versículo 5 Aconteceu algo Muito poderoso Todo mundo Conhece a história Mas eu vou Contextualizar Para você Elias foi um Grande profeta Um grande homem De Deus E quando ele Profetizava Meus irmãos Acontecia Todos conhecem A história Ele profetizou Para que não Chovesse Por 3 anos e meio Diga 3 anos e meio 3 anos e meio Já passamos Por estiagem No Brasil É cruel As lavouras É difícil As colheitas Ficam todas Comprometidas E isso de fato Aconteceu Porque ele Orou Ele profetizou E quando a chuva Cessou Meus irmãos Deus mesmo O direcionou Para um lugar Muito bom Um lugar Confortável E estável Incrível Aí ó 1ª Reis 17,5 Foi pois E fez Segundo a palavra Do Senhor Retirou-se E habitou Junto a torrente De Querite Diga torrente Muitas águas Tinham ali Fronteira ao Jordão Os corvos Lhe traziam Pela manhã Pão e carne Diga pão e carne Olha só Como também Pão e carne Ao anoitecer E bebia Da torrente Então ele tinha Tudo o que ele precisava Para sobreviver Ele estava ali Meus irmãos Bem neste lugar Onde tinha Bebida fresca Onde os corvos Traziam pão Para ele Traziam carne Era um lugar Bom ou não Maravilhoso Para uma terra Que recebeu Uma palavra Profética De seca De estiagem Por 3 anos E meio E olha Num aspecto Geográfico E posicional Ele estava No melhor lugar Dos seus dias Impressionante Mas Como eu estou Falando aqui Para você Aquilo que é bom Precisa acabar Fala para o seu vizinho Aí O que é bom Precisa acabar E agora Pastor Mas acabou Para o profeta Olha aí 1ª reis 17 7 Vai para o versículo 7 agora Mas passados Dias A torrente secou Diga a torrente secou Puxa vida Por que que secou Irmãos? Porque não chovia mais Não estava mais chovendo Acabou O que era bom Acabou A água secou Olha A maneira de Deus Nos levar ao extraordinário É finalizando Aquilo que é bom 2022 Está acabando Meus irmãos Talvez foi muito bom Para você Mas deixa eu falar Uma coisa para você Para você experimentar Em 2023 Do extraordinário De Deus Você precisa aprender A lidar com isso Com essas perdas Daquilo que é bom E aí o que que aconteceu Eu vou contar Para você a história Deus disse Para ele então Ir irmãos Ter com uma viúva E ser alimentado Por ela Mas olha Não era aquelas Viúvas ricas não Entieradas não Não tinha nada a ver Com isso Quando ele chegou ali Para alimentar Aquela viúva Aquela viúva Estava numa situação Mais crítica Que ele O que foi Que ela disse Olha Nós temos um bocado aqui De farinha E de azeite E nós vamos comer Eu e o meu filho E nós vamos morrer depois Mas o profeta Tinha uma palavra De Deus E ele disse Para ela Faz Para mim Esse bolo Que eu vou comer Deus mandou Você fazer Para mim E ela vai Aquela viúva Necessitada E pega E pega Faz aquele bolo E dá Para o profeta E o profeta Come Depois que o profeta Come Aquela farinha Irmãos Na botija dela Se multiplica O azeite Transborda E sabe o que aconteceu E sabe o que aconteceu Algo maravilhoso Aquele transbordo Na casa dela Da farinha E do azeite Sustentou Elias E sustentou Ela e o filho Pelos anos Seguintes De toda aquela seca Diga glória a Deus Foi o extraordinário Através da fé Daquela viúva Tanto ela Quanto Elias Foram sustentados Aí olha No versículo 14 Vai para o 14 agora Porque assim diz o Senhor Deus diz a El A farinha da tua panela Não se acabará E o azeite da tua botija Não faltará Até o dia Em que o Senhor Fizer chover Sobre a terra Diga glória a Deus Glória a Deus Que algo Extraordinário Irmãos E aí eu preciso Em cima dessa palavra Quando o bom acaba Nós temos a oportunidade De desfrutar Do extraordinário E eu preciso dizer Para você Com base nesse texto Que É preciso Ficar claro Para você Que as vezes A maneira de Deus Nos levar Ao extraordinário É fazendo acabar O que é bom E olha Eles acabam Para que possamos Viver O extraordinário E aí acontece Algo muito precioso Para que o extraordinário Acontecesse Na vida Do profeta Irmãos Deus usou A viúva Sabe Muito cuidado Quando Deus está falando Quando Deus está movendo Alguém para ofertar Tem gente que De não Não precisa não Não quero não Não faça isso Sabe Não faça isso Porque Deus quer mover Tem muita gente Que diz né Nossa Mas como Que o profeta Recebe a oferta Dessa viúva Pobre Ela ia comer Ia morrer Ei Foi a esperança Que ela tinha A chance De fé Para experimentar Da abundância Na vida dela Sabe Não tem essa Falsa modéstia De achar Não, não Não precisa não Eu que tenho que abençoar Não tem nada Você tem Quando Deus manda você fazer Quando você é desafiado Mas quando outros Se sentem desafiados E estão sendo movidos Por Deus Pelo Espírito Nós não podemos impedir Irmãos Sobre a semeadura Que Deus manda fazer Sabe Eu quero encerrar Essa minha palavra Dizendo para você Que tem pessoas Ao nosso lado Que são boas Olha Mas só que ela nos deixa Ao longo desses sete anos Algumas pessoas Preciosas Me deixaram Tem uns que estão longe Eu olho assim Nas redes sociais Poxa Foi para outro país Não precisava ter deixado Mas me deixaram Pessoas boas Mas quando isso acontece Deus levanta Pessoas Extraordinárias Ao nosso lado Queria chamar Os supervisores Aqui em cima Sobe aqui Todo mundo Os supervisores De celos Os homens Os adultos Que andam comigo Eu quero Vamos dar uma salva De palmas Para esses homens De Deus Irmãos Sobe aqui Rapidinho Eu quero Nesse momento Honrar esses irmãos Que não me deixaram É Não me deixaram Você tem que celebrar As pessoas Que não te deixam Que te amam Do jeito que você é Né Gilberto Glória a Deus Gilberto pisou no meu calo Hoje Mas já perdoei ele Ele sabe do que é Né Gilberto Eu quero hoje Honrar esses irmãos Vocês podiam ficar um pouquinho Mais pra cá Pra aparecer na câmera Todo mundo na câmera Tá enquadrado aí Tá enquadrado aí Ajuda eles aí Por favor Pessoal aí Da equipe Eu quero Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Certinho Eu quero Eu quero honrar Esses irmãos Porque esses irmãos Eles não me deixaram Tem uns aqui Que andam comigo Já sete anos Estão ali Engarrado E nós vamos Fazer a diferença Nessa grande vitória Nós vamos Fazer a diferença E vocês sabem Que podem contar Comigo E eu conto Com vocês Eu queria Entregar pra vocês Né Em forma de honrá-los Tá vendo irmãos Esse broche Que eu uso aqui Quem já tinha visto Eu usando esse broche aqui Eu quero colocar Eu não consigo né Que eu tô segurando o microfone Mas eu queria Você pode colocar Não vou colocar Segura o microfone Eu quero colocar Eliseu Ninguém vai tirar a foto não Cadê o registro O pastor Eleni Tá colocando Quero colocar Em cada um de vocês Esse pequeno broche Essa lembrança Daquilo que é O nosso ministério Segura Mas não tira da minha boca Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Cadê as palmas gente Agora é o Jônatas Aleluia Já foi no Eliseu Já foi no Gilberto Já foi no Jônatas Agora é no Jairo Aleluia Glória a Deus Quero louvar a Deus Quero louvar a Deus Pela vida de cada um de vocês Que tem ombriado comigo E que tem caminhado Na edificação Dessa obra Do ministério Aleluia Agora gente É o André Medeiros Cadê as palmas Pensa no homem elegante Hoje Cadê a Renata Meu Deus Aleluia Que que é isso Jesus Tu não Tu ainda vai entrar na linha Cadê a mulher dele Renata ainda vai entrar na linha Vou furar o teu peito agora Misericórdia Tá parecendo um piloto É o Renato Gente Glória a Deus Aleluia Glória a Deus E No Gilberto Aleluia Cadê as palmas Gente Pro Gilberto É Tá bom Ele tá dizendo aqui pra mim Que deu tudo certo no final Gente Obrigado irmãs Eu quero Cadê a foto Vai tirar a foto lá pra nós Aí o registro Cadê a foto Tira aqui Elisio Põe ali no cantinho rapidinho Aí do centro Aí Jainara Chega mais Aí amém Uma salva de palmas pra eles irmãos Os irmãos podem se assentar Obrigado Foi surpresa Eles não sabiam Glória a Deus Mas é uma forma carinhosa De expressar o meu amor por eles E dizer pra eles Que nós estamos juntos Na obra Da edificação Desse ministério Eu quero terminar Queria chamar a equipe de louvor Aqui em cima Eu quero terminar Dizendo pra vocês Que tem lugares Que são bons E eles acabam pra nós Mas quando vamos Para outro lugar Vivemos O extraordinário Eu sou de Manaus Já vivi em Goiânia Cinco anos Portugal Oito anos São Paulo Um ano E eu tô aqui Há sete anos Em Vitória Eu quero dizer pra vocês Esse é o melhor lugar Que eu poderia estar Com as melhores pessoas Que eu poderia estar Sabe por que Que eu tô honrando Esses irmãos Eu tenho 17 anos Como pastor E eu digo pra você Testemunhando Diante deles Que eles são Os melhores discípulos Que eu já tive Pode dar uma salva De palma pra Jesus Olha E eu sempre fui De relacionamento Eu sempre fui De muitos relacionamentos Todas essas cidades E sempre Formei líderes Discípulos Obreiros Pastores Mas as vezes Nós nos prendemos A lugares E rejeitamos O lugar Que nós estamos Hoje Abre o seu coração As vezes O bom acabou Pra que você Possa viver O extraordinário Tá virando Tá virando agora Em alguns minutos Estão me mostrando Já aqui o tempo Falta 15 Falta 15 minutos 16 né Sendo mais exato Deixa eu falar Uma coisa pra você Esse é um culto profético Talvez você tenha Ares na sua vida Que você perdeu O bom Tem gente que acha Que o mundo Vai acabar Dia primeiro Porque o Político Que vai assumir A presidência Não é o que queria Não vai acabar Não irmão Deus tá no controle Quem crê isso Diga amém Deixa eu falar Algo pra você Se você quer Mesmo Viver o extraordinário Põe a sua expectativa No Senhor E se o bom Acabar Ou tiver que acabar E tão ameaçando Tirar aquilo Que é bom Não se desespere Não entre em depressão Não fuja Não corra de Deus Corra pra Deus É Ele quem vai fazer Na sua vida Pastor Tá tudo Controlado Tá tudo Arrumado Meus irmãos Se o bom Acabou Pode ter certeza Você vai viver O extraordinário Tem esposas Que são boas Que é isso Pastor Deus fará A sua esposa Extraordinária Cuidado com o que você Pensou né Deus vai trocar Minha esposa Não Jamais Deus vai fazer Sua esposa Uma mulher Extraordinária Quem quer viver Irmãos E provar Desse extraordinário Em 2023 Fica de pé No seu lugar Eu queria que nós Fizéssemos isso Agora Cantássemos um Cântico de adoração Consagrando a nossa vida Para o Senhor Para o Senhor Para o Senhor E dizendo Queria te convidar Nesse momento Nesse momento Agora se voltar Para Deus Não se distraia Com nada Nós vamos Adorá-lo E engrandecê-lo O seu nome Vamos dizer Para ele Senhor Eu quero viver O extraordinário Ainda que eu Tenha que perder Aquilo que é bom E não saiba lhe dar O Senhor Vai me guiar Através do teu Espírito Santo Adora comigo Amigo